Então imagina seu celular exatamente assim, apitando o tempo todo sobre vendas que vão caindo na sua conta no automático, ou seja, sem você precisar fazer absolutamente nada, apenas configurando isso que eu vou te mostrar em 10 minutinhos. Ou seja, basicamente eu tô te dando nesse vídeo um método copia e cola, onde você vai pegar a minha estratégia, que me faz ser um dos maiores vendedores da Qify, e eu tenho placas a rodo aqui, onde você pode sair daqui vendendo no automático, configurando o Google pra vender pra você. Tudo que você vai precisar é ficar no vídeo até o final e aplicar toda essa estratégia, e eu não vou te vender nada no final. E melhor do que eu ficar falando, é eu provar que você pode sim sair desse vídeo com teu celular sim, conquistando tua liberdade financeira, viajando pra todo lugar que você quiser e de fato vivendo da internet. Só que é de todo esse aulão que pode fazer você viver da internet com quem realmente entende, e ainda pra quem ficar até o final tem um bônus exclusivo, você sabe muito bem, coração. Agora é hora de negócio, então vamos pro vídeo. Mas vamos até agora aqui, se liga só, nessa conta, nos últimos 7 dias eu fiz mais de 24 mil reais, e se a gente pegar nos últimos 30 dias, nessa conta aqui, eu fiz mais de 118 mil. Lembrando que eu tenho 3 outras contas da Qify, essa daqui é uma das que eu menos faturo, e o que eu quero dizer pra você é que eu sei estratégias que colocam muito dinheiro tanto no meu bolso, como de vários alunos, inscritos e alguns familiares também que aprenderam comigo. Eu sou um dos maiores vendedores da Qify, aquelas placas representam isso, e eu não tô aqui pra falar de mim, tá? Mas eu quero te falar que boa parte desses resultados veio no automático, ou seja, eu nem precisei ficar lá o dia inteiro. Eu basicamente configuro o Google 10 minutinhos e ele traz todo esse resultado pra mim. Mas muita gente vai falar que é maluquice, etc. Turma, até hoje as pessoas vivem numa mansão, morando numa casa de 15 milhões de reais, eu vivendo uma vida épica e abundante, e ainda assim elas acham que eu sou maluco. Então, turma, tá tudo bem. Agora, se você quer entrar nessa maluquice de fato e fazer parte de 1%, construir uma vida épica, abundante, e com certeza viver da internet utilizando a Qify a seu favor e o Google pra configurar automaticamente pra você, então já vamos pro que interessa, porque melhor do que eu ficar falando é eu provar isso aqui pra você, ok? Então bora lá. Só vai deixando teu like e se inscrevendo. Com teu like eu continuo trazendo esses vídeos, que são mais aulas do que vídeos, e se inscrevendo, você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando. Fez sua parte? Agora vem comigo. E bom, primeiro passo, a gente vem aqui na Qify, você vai pesquisar no Google mesmo o Qify e vai clicar nesse primeiro site. Aqui você vai criar sua conta. Eu não tô ganhando nada pra falar isso, tá? Nada da Qify mesmo. Pode ser qualquer outra plataforma. Só que a Qify ela é muito boa, porque mesmo você não tendo produtos, ela te dá alguns produtos pra você se afiliar, etc e tal. Então o que você vai fazer? Vai clicar aqui em cadastra-se e você vai criar a sua conta. Ele vai pedir aqui um e-mail, vai pedir pra você repetir o e-mail, senha, o país, e dá um ok aqui e criar a conta. É super simples, tá? Isso aqui, turma, é preenchimento de dados. Você vai preencher os dados aqui, cria a sua conta bonitinho e pronto. Bom, depois de criada a conta, você vai se deparar com essa tela aqui, que é o que a gente chama de dashboard. É aqui que você vai ver os seus resultados e tudo mais. Então eu vou pegar aqui no dia de hoje, por exemplo, ó. Hoje ainda é de manhã e a gente já fez mais de 2.700 reais. Quase 3 salários. Se fosse mais um pouquinho, já são 3 salários mínimos. É comum, por exemplo, em um dia, a gente fazer um dia... Vamos pegar aqui, por exemplo, no dia 5. Vamos ver quanto que a gente fez no dia 5. Foram 8.635 reais. Vou pegar quanto que a gente fez no dia 4. Foram 5 mil e pouco. E no dia 3, vamos ver quanto foi no dia 3. No domingo, 2 mil e pouco. Dia 7, ó. Então eu consigo ver, ó. Olha isso. Do dia 3 ao dia 7 não. Aqui, ó. Só no dia 7. Vamos ver. 4 mil e pouco. E por aí vai, tá? Então eu vim aqui em financeiro, tá? Eu tirei um dinheiro esses dias, ó. Mas eu tenho aqui, ó. Saldo disponível aqui. 11 mil reais pra tirar. E eu também tenho aqui 44 mil reais pendentes que eu posso tirar daqui a pouco, ok? Depois de 2 dias ele vai vir aqui pra saldo disponível e eu posso tirar. E como você pode ver, eu sempre faço saques aqui, ó. Tô toda hora fazendo saques de 94 mil reais. Saques de 17 mil. Saques de 269 mil. Então isso aqui realmente funciona. Não é balela nenhuma, tá? Mas Tiago, você tá falando muito. Vamos pro que interessa. Bora. Então beleza, tá? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher um produto pra vender. É importante que a gente faça a escolha, tá? O produto ele é muito importante. Porque se você vende o produto errado, ele basicamente não vende. Então o produto ele tem que ser muito importante. E existem duas formas de você utilizar a QE-Fi e ganhar dinheiro com ela. Primeira é você sendo produtor. E que é isso, Tiago? Produtor é aquele que produz um treinamento. Então, por exemplo, aquilo que você sabe fazer, você pode produzir na QE-Fi. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você, sei lá, sabe fazer receitas muito gostosas. Uma receita muito top que você criou e você sabe fazer, né? Você pode pegar e criar um e-book, ou seja, um livro digital com 10 receitas ou 20 receitas saborosas secretas. E você pode passar a vender. Tiago, eu sei receitas que emagrecem. Tiago, eu sei como fazer o bebê dormir. Eu sei como, sei lá, pintar orquídea. Não importa. Tem gente, turma, fazendo dinheiro, vendendo de tudo. Eu conheço um rapaz que ele já fez mais de 200 mil reais com um curso ensinando a fazer, acho que canário. É canário cantar, alguma coisa desse tipo. É um passarinho ensinando esse pássaro a cantar e os donos desses pássaros vão lá e compram para aprender. É bizarro. Então, tudo vende na internet. Não tem como você falar, será que isso vende? Turma, pelo amor de Deus, o tanto de placa que eu tenho aqui. Fora as lá de cima que não dá nem para ver muito aqui no vídeo. Mas são muitas vendendo coisas que às vezes você vai falar, meu Deus, sério? Então, ali, tanto vendendo infoproduto como vendendo produto físico. Porque às vezes você vai falar, meu, como assim isso vendeu e colocou muito dinheiro no meu bolso? Então, eu quero que você entenda que na internet você vende de tudo, ok? E o primeiro ponto é você ser produtor, que é aquela pessoa que produz o conteúdo, o curso, etc. Mas ele tem um grande desafio, porque o produtor você vai precisar de um site muito bom, de, lógico, um vídeo estratégico, de páginas de vendas. Ou seja, você vai começar com uma estrutura. E para você ter uma estrutura muito boa, leva um pouquinho de tempo. Por isso que eu indico, você está começando nessa parte aqui de vender infoprodutos, vai para o próximo que eu vou te falar, tá bom? Agora, se você já está vendendo há algum tempo, você pode começar com o produtor. E a segunda forma é como afiliado. Tiago, o que é o afiliado? O afiliado, você consegue se afiliar a produtos de outras pessoas. Ou seja, você já pega estrutura 100% pronta e passa a anunciar, ganhando uma boa comissão com isso. Então, hoje você consegue, por exemplo, entrar na Keyify e se afiliar a vários e vários e vários produtos, sem que você tenha esses produtos, produtos de outras pessoas, ganhar uma comissão maior do que até mesmo o dono do produto e usar toda a estrutura dele prontinha para vender. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, como isso funciona na prática. Eu estou aqui na Keyify, na minha conta, eu vou entrar aqui em Marketplace, aqui na esquerda, tá? E aqui em Marketplace, vai aparecer aqui para mim os produtos vendidos aqui na Keyify, que eles me liberam a afiliação, ou seja, que eu posso me afiliar. Então, você vai ver vários produtos, como por exemplo, produtos aqui, ó, que custam R$ 497,00 e eles vão te dar aqui, ó, R$ 347,00 de comissão. Então, você vai ter aqui vários, olha o tanto aqui, ó, olha só o tanto de produtos que você tem aqui justamente na Keyify. Tiago, mas qual produto eu devo escolher? Porque você me falou, Tiago, que se eu escolher o produto errado, eu não vou vender. Exatamente isso, se você escolheu o produto errado, você não vende. Então, é por isso que é importante a gente, se for se afiliar, se afilia a produtos, pô, com muito potencial. Então, existem produtos com muito potencial aqui mesmo, nessa parte aqui, onde você vê, ó, produtos mais vendidos, a gente consegue ver os produtos com bastante potencial para se afiliar. Só que tem uma coisa, se você se afiliar a um produto muito caro, você não vai vender. Então, por exemplo, se você se afiliar esse produto de R$ 300,00, por mais que você vai ganhar uma comissão boa de R$ 194,00, você não vai vender, porque ele é muito caro. Então, o que eu indico? Você pegar um produto, por exemplo, esse aqui, ó, R$ 97,00, ele te paga R$ 48,00, R$ 50,00 de comissão. Então, pegar um produto de, no máximo, sei lá, R$ 97,00, R$ 150,00, para que você consiga vender de forma mais fácil, ok? Então, já deixo claro que você pode escolher qualquer produto aqui, ok? Eu não quero induzir você a escolher um produto ou outro produto. Eu já estou falando isso aqui, porque muita gente pensa, ah, ele vai falar para vender aquele, pelo amor de Deus, você vai escolher qualquer produto aqui que você achou uma comissão boa e você se identificou. O que que eu vou fazer? Eu não vou ser hipócrita e eu vou pegar aqui a sua renda em casa, que é esse produto que eu vendo, é um produto que é meu, ele é liberado também para filiação, é lógico, mas ele é um produto que é fácil de vender, por quê? Porque ele é um produto famoso. Então, é isso, eu vou pegar ele porque eu vendo ele. Você pode utilizar qualquer outro produto, eu não estou falando para você utilizar ele. Tiago, eu quero utilizar também a sua renda em casa como você. Posso? Pode, mas não precisa. Você pode utilizar outro, ok? Se vai vender ou não, é lógico que você tem que escolher o produto certo. O sua renda em casa, eu já sei que ele é um bom produto e que ele vai vender. Só que você pode escolher qualquer outro, não esquece disso. Então, eu cliquei aqui para escolher o sua renda em casa, como vocês podem ver aqui, ó, você já é um afiliado e que aparece para mim que eu já sou afiliado, mas você pode simplesmente vir aqui e se tornar um afiliado, ou seja, clicar e se tornar um afiliado, tá bom? Qualquer produto você pode fazer isso. Tiago, mas eu quero sim fazer com sua renda em casa. Aí você vai pesquisar bem aqui na lupinha, sua renda em casa, ou você vai clicar no link aqui que está na descrição e também pode se afiliar a ele, ok? Bom, agora que eu já sou afiliado, né, que eu cliquei aqui e me tornei um afiliado, eu vou clicar aqui em ofertas, né? Aqui em ofertas, por quê? É onde que eu vou pegar o meu link de afiliado. Eu clico aqui em ofertas, então você vai pegar Sales Page, que é a página de vendas. Eu vou pegar, copiar esse link e eu vou abrir ele aqui para você, ó. Então, é esse link aqui, tá? Essa é a página de vendas. Então, toda vez que a pessoa entra nesse link aqui, onde ela entrou através do meu link de afiliado, tá? Na hora que ela apertar aqui, comece agora e comprar, que é R$97, super barato, na hora que ela pagar esse valor, eu vou ganhar os meus R$50 de comissão. Fora também se ela adicionar os outros produtos que eu ganho ainda mais, ou seja, é o tempo todo ganhando dinheiro. Por isso que o meu celular o tempo inteiro é assim, ó. Chega até a ser engraçado, ó. Nos últimos 15 minutos enquanto eu gravo esse vídeo, ó, eu fiz mais de R$500 aqui na Qify. E eu vou mostrar para vocês como você faz isso no piloto automático. Mas o primeiro passo você já fez, que é se afiliar a um produto e guardar o link dele. Então, guarda isso, porque agora, meus amigos, agora nós vamos para a estratégia. De fato, configurar o Google. 10 minutinhos aqui a gente vai configurar o Google, e ele vai vender de forma automática para nós. Então, vem comigo, fica até o final e já bora aqui, que não pede nada, que você pode ganhar dinheiro no piloto automático. Então, vamos lá. Então, o que você vai fazer aqui agora? Você vai entrar no Google e pesquisar Google Ads, dessa forma aqui, tá? E você vai aqui, né, nesse primeiro aqui, ó. Google Ads, alcance, mais clientes, tal, 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 tal. Esse é o site. Esse aqui é um site do próprio Google, onde você consegue anunciar aqui e fazer o Google vender para você no automático, tá? Então, assim, turma, o conhecimento que eu vou te passar aqui, só para você ter uma noção, é o conhecimento que muita gente paga num curso, outros não dão valor, mas é o que muda a vida de várias pessoas, inclusive mudou a minha e de vários outros alunos também. Eu estou passando isso aqui para você. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai ficar aqui no topo quando alguém pesquisar. Então, por exemplo, a pessoa veio aqui e pesquisou curso de renda extra. Está vendo que nos primeiros dois aqui, ó, são patrocinados, ó, renda extra e tal, utilizando, câmbio e tudo mais. Esses dois aqui que aparecem quando alguém pesquisa, eles são patrocinados, ou seja, eles aprenderam a patrocinar. E é exatamente o que a gente vai fazer. Eu vou te ensinar a ficar no topo do Google exatamente quando a pessoa quer e você só vai pagar se alguém entrar na página e for lá. Só isso, ok? E é muito barato. O que eu estou falando aqui para você é que você vai aprender aqui comigo a estar no topo do Google na hora que as pessoas querem comprar. Porque o Google, turma, ele é basicamente a maior rede de pesquisas do mundo. Todo mundo está pesquisando lá. Imagina, você está na hora que alguém quer comprar. Acabou, você ganha muita grana e é isso que eu faço. E vale lembrar também que o Google, ele vai te dar 1.200 reais para você anunciar depois que você gasta esses 1.200. Ou seja, o próprio Google, ele te dá um valor para te incentivar a você começar a anunciar. Mas é lógico, como que isso aqui funciona? Funciona dessa forma aqui. Você vai, depois que você gasta 1.200, ele te dá 1.200 reais. Mas pode ficar tranquilo que você não vai gastar esse valor, tá? Não vai gastar. Fica tranquilo enquanto isso. Só que isso aqui é um presente que o Google oferece para algumas pessoas. Inclusive, se isso estiver aparecendo para você, pô, golaço, ok? Bom, estamos aqui então na tela do Google Ads. E a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em nova campanha. Nós vamos criar uma campanha, ok? E aqui em nova campanha, nós vamos selecionar vendas. Porque é o que a gente quer. A gente quer vender no automático. Configurar o Google para isso. Então, você vai clicar aqui em vendas, tá bom? E aqui em vendas, a gente não vai falar muito sobre Pixel. Tem muito vídeo aqui no YouTube que pode te ajudar sobre isso. Mas a gente vai clicar aqui em vendas e continuar em próximo. E quando a gente clica aqui em continuar, a gente ganha algumas opções aqui. A gente tem aqui várias formas de anunciar. A gente pode anunciar em um vídeo. Sabe aquele vídeo que aparece um anúncio para você? Pois é, é por aqui que isso faz. É por aqui que as empresas ganham tanto dinheiro e ninguém te fala nada. Sabe esse anúncio que vai aparecer para você? Provavelmente em 3, 2, 1, 1. Provavelmente deve ter aparecido um anúncio aí para você, né? Pois é, esse anúncio foi feito por aqui. Então, realmente as pessoas ganham dinheiro fazendo isso. Só que a gente vai utilizar aqui a rede de pesquisa. Porque é onde a gente quer. A gente quer que as pessoas pesquisem. Automaticamente a gente ganha dinheiro. Então, eu vou colocar aqui pesquisa, tá? Cliquei aqui. É só a gente descer e selecionar. Eu quero visitas ao site. Então, você pode selecionar. Se você quer visitas ao site, ligações telefônicas, visitas à loja, download. Eu vou deixar aqui visitas ao site. Que é o que eu quero nesse momento, tá bom? Então, você não precisa colocar aqui o site agora da empresa. Não precisa colocar nada disso agora. E agora a gente vai dar um nome na campanha, tá? O nome da campanha vai ser assim, ó. Primeira campanha, sua renda, né? Que é o meu produto. Você vai colocar o nome do seu produto. Se for sua renda, você pode deixar assim. Se for outro produto, você pode deixar diferente, tá bom? E agora fez isso. A gente vai clicar aqui em continuar. Clicou em continuar, ele vai falar assim, ó. Qual métrica você quer? Eu quero conversões. Eu vou deixar padrão aqui, conversão. Tiago, o que significa isso? Eu quero que as pessoas entrem lá e elas sejam convertidas de lead pra cliente. Ou seja, de um possível curioso pra um cliente. E eu quero que o Google me ajude com isso. Então, eu deixo aqui conversões. Eu estou configurando o Google pra ele vender pra mim, ok? Bom, fez isso. Você vai clicar aqui em próximo. E agora, Toma, você vai desmarcar essa tal de rede de display. Por quê, Tiago? Porque como a gente colocou lá no começo, a gente quer só aparecer na rede de pesquisa. Então, é aqui que eu quero aparecer, ok? Eu não quero aparecer no display, ou seja, em outros aplicativos. Eu quero só aparecer na rede de pesquisa, ok? Então, desmarca isso aqui. Deixa só esse. Eu vou descer e eu vou colocar o local onde que eu quero vender. Eu vou deixar aqui Brasil. Por quê? Porque um produto é um infoproduto. Então, é um produto que eu posso vender pra todo lugar do Brasil. E até mundo afora, se você quiser, tá? Que fala português. Mas eu vou deixar aqui Brasil. Então, até mesmo se você tiver em outro local, se você tiver em outro lugar do mundo, você pode vender pro Brasil também, tá? Isso é muito legal, porque aqui no Google Ads você pode fazer isso. Então, seleciona aqui Brasil. Vou descer. E muita gente colocaria aqui o idioma português, né? Só que você não vai fazer isso. Você vai deixar o português. Você vai colocar aqui também, ó, o inglês. E você vai colocar aqui também o espanhol. Tiago, por que você vai deixar esses três idiomas? O português, o inglês e o espanhol? Eu vou te explicar. Porque muita gente aqui no Brasil, eles fazem curso de inglês. E aí, eles deixam o celular, por exemplo. Meu celular é todo inglês. Então, você deixaria de, às vezes, anunciar pra essa pessoa, porque o celular dela tá em inglês, tá? E como a gente já filtrou aqui, que vai ser no Brasil, então não tem problema. Não tem risco da gente, sei lá, pegar um americano. Então, não tem risco. Então, como já tá aqui no Brasil, coloca aqui português, inglês e espanhol. Porque muita gente, às vezes, faz curso de espanhol também. Deixa o celular em espanhol. E aí, você pode perder vendas por conta disso. Então, deixa esses três aqui, tá bom? Segmento de público-alvo. Nós não vamos usar isso daqui. Palavra-chave de correspondência ampla. Também você vai deixar desativado. Você pode clicar aqui em mais configurações, tá? E aí, você consegue ver aqui, ó, quando que você pode começar o anúncio. Então, eu vou começar esse anúncio hoje mesmo, né? Hoje que eu quero deixar esse anúncio. Então, nessa parte, eu não vou mexer em nada, não, tá? Eu só peguei aqui pra mostrar pra você. E a gente coloca em próximo. Agora, a gente vai pra uma das etapas mais importantes do anúncio, que é definir as palavras-chaves. Por quê? Quando a gente define as palavras-chaves, a gente consegue colocar o Google pra vender pra gente. Então, assim, por exemplo, a pessoa foi lá e pesquisou como ganhar dinheiro, né? E aí, eu coloco essa palavra-chave aqui. Então, sempre quando aquela pessoa pesquisar, eu vou aparecer pra ela em primeiro ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o link aqui da página de vendas, tá? Vou pegar o link. Não necessariamente precisa ser o seu link de afiliado agora, tá? Você vai pegar e colocar o link aqui, ó, tá? Tiago, o que você vai fazer aqui com o meu link? Ele vai entrar na página e ver as palavras-chaves legais. Então, aqui não precisa ser o seu link de afiliado ainda. Só precisa ser o link da página, assim, ó, tá bom? Então, agora é só clicar em receber sugestões de palavras-chave, ó. Só você clicar aqui, ó, e pronto, ó. Ele vai te dar várias palavras-chaves aqui interessantes. Só que você precisa tomar um cuidado com o quê? Com algumas palavras-chaves que podem, tá, ser uma palavra-chave ali que o Google não deixa. Então, cuidado. Se você perceber que tá uma palavra-chave muito agressiva, como, por exemplo, ganhe pics, etc. Pô, aí você tem que tomar cuidado. Até mesmo quem tá mexendo com o nicho de emagrecimento, tu foi lá e colocasse emagreça rápido, toma cuidado que o Google pode te cortar, ok? Mas o que eu vou falar aqui é uma indicação. Depois que você colocou as palavras-chaves aqui, você vai colocar, tá, duas aspas, essas aspas aqui, ó, no começo e no final da palavra-chave. Tiago, por quê? Porque se você deixar sem nada, o Google vai entender como uma palavra-chave ampla. Ou seja, toda vez que a pessoa pesquisar dinheiro ou ganhar dinheiro, seja no que for, você vai aparecer pra ela. Isso não é interessante. Então, quando a gente coloca entre aspas, assim, do jeito que eu tô fazendo e te mostrando aqui, você tá mostrando pro Google que eu só quero aparecer pra quem realmente pesquisar sobre ganhar dinheiro. Então, a gente tá limitando o nosso alcance somente pras pessoas que realmente querem comprar, ok? Então, você vai fazer isso com todas as suas palavras-chaves, ok? Eu vou fazer isso aqui e já volto. Bom, coloquei minhas palavras-chaves, tá? Já coloquei elas aqui, coloquei entre aspas também. E não esquece, turma, a palavra-chave é pra você colocar aqui o que uma pessoa pesquisaria. Porque se a pessoa pesquisar esse termo, cara, você vai aparecer pra ela. Então, assim, pensa e imagina o que uma pessoa pesquisaria pra comprar esse produto, tá? Você pode ver até aqui no Google Gemini, pra quem não sabe, Google Gemini, tá? É a inteligência artificial do Google. Ela é de graça, é só você pesquisar. Então, olha o que eu perguntei aqui pro Google Gemini, ó. Me envie palavras-chaves que alguém no Google usaria, tá? Para comprar um curso de marca digital. E olha que interessante, ó. O Google Gemini, ele vai me dar várias palavras-chaves aqui, ó. Então, você pode... Ó, palavras-chaves, ó. Então, você pode ir lá, usar essas palavras-chaves aqui e colocar no seu anúncio também. Bom, como a gente já fez isso, agora a gente vai descer aqui e a gente vai pra uma das partes mais importantes. Tá vendo aqui, em URL final, aqui sim, você vai colocar o seu link de afiliado. Então, você vai voltar lá na Kify, você vai copiar o link aqui da página de vendas, tá bom? Vai lá e copia o link, tem que ser o da página de vendas, series page. E aí, você vai colar no URL final. Colei ele aqui, tá bom? Desse jeito, bonitinho, tá bom? Aqui, ó. Caminho de exibição, você pode colocar aqui, ó. Últimas vagas. Melhor curso. Então, eu vou deixar desse jeito aqui, tá bom? Aqui em chamadas, pode ignorar. Não, vamos usar isso aqui. E aqui, turma, essa daqui também é uma das partes mais importantes. Aqui é o título. É aqui que você vai anunciar, é aqui que vai aparecer pras pessoas. Então, por exemplo, você vai colocar assim, ó. Trabalhe sem sair de casa. Olha que top, ó. Últimas vagas. Vou colocar aqui assim, ó. Últimas vagas. Tiago, o que você tá fazendo, tá? Ele vai aparecer assim pra você, ó. Tá vendo? Quando a pessoa pesquisar, vai aparecer assim, ó. Últimas vagas. Trabalhe sem sair de casa. E aqui, a gente vai colocar mais um, ó. Sua renda em casa, ok? Vou colocar desse jeito aqui, ó. Sua renda em casa. Lembrando, turma, que você não pode colocar em letras maiúsculas tudo. Tudo em letras maiúsculas, tudo em caixa alta não dá, porque o Google não dá. Então, se for colocar em letras maiúsculas, só algumas palavras, só algumas letras, assim, ó. Ele vai alternando aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer assim. A pessoa foi lá e pesquisou. Ganhar dinheiro na internet. Vamos dar um exemplo. Vai aparecer assim o anúncio pra ela, ó. Sua renda em casa. Trabalhe sem sair de casa. No momento que ela clicou, pum, você pode ganhar uma grana aqui, ok? Então, você vai pegar aqui, ó. Eu indico que você coloque no mínimo uns quatro, cinco títulos aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Comece agora. O melhor curso do mercado. Então, eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Então, o Google, ele vai alterando, ó. Sua renda em casa. Melhor curso do mercado. Quando a pessoa clicou ali, cara, ela comprou, você ganha seu dinheiro. Cai na sua conta, aparece a notificação. E aqui na descrição, a gente vai dar uma descrição do treinamento, ó. Tá vendo? Como a gente colocou o site lá atrás, ele tá me dando aqui uma indicação do que colocar, ó. Aqui você fica por dentro de tudo que você precisa pra sair do absoluto zero. Então, você pode também fazer uma outra descrição falando assim, ó. Trabalhe do conforto da sua casa com uma nova fonte de renda na internet. Então, a gente pode também colocar desse jeito. E aqui vai aparecer a descrição, ó. Bem aqui, tá vendo? Bem aqui embaixo, ó. Embaixo do título aparece a descrição. Fechou? Duas descrições no mínimo. Se você quiser colocar três, melhor ainda, porque o Google vai alternando pra ver qual que tá melhor. Aqui em nome, etc. Logo, não precisa. Sites, links também não precisa disso daqui, tá bom? E agora a gente vai vir aqui, ó. Opção de URL do anúncio. Você vai fazer aqui o modelo de acompanhamento. Aqui também você vai colocar o seu link de afiliado. Modelo de acompanhamento. Aqui você também, ó. Coloca o link de afiliado aqui. Vai lá e pega na Qify. É importante pra caramba você fazer isso, tá bom? Não precisa mexer aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo você não precisa. Os outros aqui, site links, não precisa nada disso. Só modelo de acompanhamento mesmo. Depois disso, Tom, é só você clicar aqui em concluído, tá? Conclui. E agora você vem aqui em próximo. Só clicar em próximo. Acabou. O que vai acontecer? Agora você vai colocar o seu orçamento. Você vai dizer aqui o seu orçamento diário. Ele tá me recomendando 93 reais. Mas você não precisa usar esse valor, tá? Só é o valor recomendado do Google. Por quê? O Google tá me falando aqui, ó. Tiago, com 93 reais eu consigo te dar uma venda a cada 7 reais gasto. Então o que ele tá me falando? A cada 7 reais e 63 centavos gasto, eu consigo te dar uma venda. E uma venda é igual a 50 reais. Então, cada 7 reais você gasta, você pode ganhar 50 reais de volta. Olha isso aqui. Não é o que eu tô falando. O próprio Google está te dando essa métrica. Mas você não precisa fazer isso. Você pode clicar aqui e definir um valor personalizado. E, por exemplo, eu vou colocar aqui 25 reais. Então você pode mudar pra 25 reais, tá vendo? E olha só, mudei pra 25 reais. E aí ele também fala aqui, ó. Que eu posso ter uma conversão a cada quase 4 reais gasto. Isso daqui é muito top, tá? E eu coloquei aqui 25 reais. Tiago, é bom usar o recomendado do Google? É. Só que se você não tem essa grana, não precisa. Você pode começar com 25 reais, tá bom? Começa com 25. E aí você pode, pô, fazer um anúncio no Google. Fazer ele trabalhar pra você. O que a gente tá fazendo aqui é fazer o Google trabalhar por nós. Depois é só você clicar aqui em próximo. Ver se a sua campanha tá tudo certinho e bonitinho. Bom, fez isso. Agora é só você vir aqui e clicar aqui, ó. Em publicar a campanha. Ver se tá tudo certinho, se não tem nenhum erro. Se tiver algum erro, é só você resolver, tá? Geralmente pode acontecer de um erro, sei lá. O orçamento aqui não tá salvo. Então você volta aqui e coloca o orçamento. Ver aqui certinho o que falta. Resolve isso daqui. E só você clicar aqui em publicar a campanha. Bom, clica aqui em publicar e pronto. A minha campanha já está publicada. Agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui em palavras-chaves, ó. Termina o anúncio? Não. Você vai vir aqui agora, na canta esquerda aqui, ó. Palavras-chaves, tá? Vem aqui em palavras-chaves. E você vai vir aqui até aqui embaixo, ó. Palavras-chaves negativas, ok? E você vai selecionar aqui, ó. Palavras-chaves negativas, ó. Adicionar. Então você vai adicionar essas palavras-chaves negativas pra campanha Sua Renda em Casa mesmo. E a gente vai colocar as palavras-chaves negativas. Como, por exemplo, de graça. Tchau, o que que é isso? Por exemplo, alguém pesquisou lá curso de graça. Eu não quero aparecer pra ela. Então eu quero que o Google negative essas palavras. Então, sei lá, ó. Curso gratuito, né? Então isso daqui eu não quero que apareça, tá? Então assim, ó. Tudo de graça. Eu não quero pra essas pessoas que, pô, só vai lá ver coisas de graça. Essas pessoas geralmente é um público não comprador e é um público ali só entusiasta. Então ele não é um público que vai comprar. Então a gente tem que tirar essas palavras-chaves, ok? Então pirataria, né? Ou pirata. Tudo isso aqui você vai tirar pra se livrar dessa galera, tá? Que é uma galera ali que realmente é uma galera, é outra galera. Eles não estão prontos ainda pra isso. Eles não são um pessoal ali que geralmente ou tem resultado ou são uma galera. Estão sempre ali pesquisando isso. Então a gente vai tirar isso aqui, tá bom? Então você vai colocar o máximo de palavras negativas aqui. E depois é só você clicar aqui em salvar. Fez isso, turma? Acabou. O Google já vai ver ali. Então a pessoa foi lá, pesquisou, sei lá, curso, sei lá. Porque comprar curso gratuito, né? Não faz nenhum sentido. Mas pesquisou isso? Você não vai aparecer pra ela. Você só vai aparecer pra quem realmente quer comprar. Então a gente vai ser bem assertivo aqui. Turma, sua campanha já tá ativa e você já consegue de fato analisar ela pra começar a ganhar dinheiro. A minha indicação é você entrar aqui no YouTube mesmo e pesquisar como analisar campanhas pra você saber mais a fundo como analisar. Como você não está num curso de Google Ads, num curso onde você aprende anúncios, você vai ter que ir pesquisando as coisas aqui no YouTube. Agora, se você quer aprender junto comigo e quer ter todo esse conhecimento, pô, de Google, tudo comigo, do meu lado mesmo, eu quero te dar uma oportunidade aqui. Eu vou te dar três aulas gratuitas comigo, do meu lado, pra você pegar aqui no WhatsApp, vai estar no primeiro link da descrição, documentário fixado. E após você assistir essas três aulas, esse mini curso, você vai ter uma oportunidade de estar junto comigo e aprender do meu lado mesmo, sem focatura nenhuma. Então já vai lá porque são pouquíssimas vagas, beleza? E turma, hoje você aprendeu a configurar o Google pra ganhar dinheiro. Turma, você configurou o Google. E você pode ganhar dinheiro até mesmo dormindo, porque é ele que vai entregar os anúncios pra você. Quem realmente fizer do jeito certo, pode sair daqui ganhando uma grana aí muito boa. Eu confio em você, eu sei que você pode fazer muita grana fazendo exatamente isso. E agora se imagine, tá? Você vendendo todos os dias. Imagina só a primeira venda caindo, aí a segunda, a terceira, a quarta. E quando vai ver, você tá com o seu celular exatamente como o meu, que tá caindo a venda até mesmo agora, ó. Sem brincadeira nenhuma, ó. Agora, tá? Você vai ver aqui, ó. Agora mesmo ali, ó, caindo notificação da QI. A todo momento. Eu quero que isso aconteça com você no piloto automático. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece do seu like, da sua inscrição, abrita o sininho. Esse foi o Mais Horas de Negócios. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!